Música 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 Kisarece Alo Spune! Aaa Am sunat Bream Să Știl că Dacă E cineva La d-neava X recognized N-am muște Da Nu, nu nu E... E... Asearə Conde registraresc ae 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 No tem o using Okay? Pai, crede não! O que é isso, é o assalão, Coincido, que não a estar aqui! Estão muito moleques que estou a fazer! O que tem que ficar? Não ou não? Pois é, mas eu não sei parar, mas você não precisa fazer um golσão. O que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí